E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel Baltec Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E hoje eu trago pra você o meu unboxing, primeiras impressões do novíssimo Apple Watch Ultra. Ele que vem com a pulseira oceano branca, a gente vai dar uma olhadinha em todos os detalhes daqui a pouco. Mas vamos começar com a caixa que como você pode ver é bem diferente, né? Essa é uma caixa padrão de Apple Watch, como vocês estão vendo ela é mais branca, mais fina e mais comprida. Esse é o padrão que a Apple vem usando há muitos e muitos anos, mas no caso do Apple Watch Ultra não. É uma caixa específica, mais cinza e no formato mais quadrado também, tá? Como você tá vendo aqui também, é uma caixa extremamente clean. Você basicamente não tem nenhum detalhe, não sei se é escrito Apple Watch na frente. Em cima não tem nada, embaixo não tem nada, no lado esquerdo também não e no direito também não. Inclusive eu peço desculpas pela caixa tá um pouco suja, como vocês estão vendo aqui. Ela é cinza mesmo, mas ela tá um pouco suja porque não vem mais aquele plástico protegendo. Então acaba amassando e sujando com muita facilidade. Mas no resto, você tá vendo que ela tá perfeita e claro, tudo dentro tá 100% lacrado. A gente tem as abas laterais aqui na caixa, como em qualquer Apple Watch padrão. E a gente tem algumas informações que eu quero passar pra vocês. Então Ultra, como você tá vendo, Titanium Case, né? Um case de titânio e a pulseira que é White Ocean, ou seja, oceano branco. E como você tá vendo, 49mm e apenas um tamanho. A gente vai falar sobre tudo isso no decorrer do unboxing, tá? Vamos abrir aqui, como você tá vendo, a gente tem as abas laterais. De abertura tradicional, né? Um unboxing bem similar nesse caso, mas você vê que já fica diferente, né? Você tá vendo que a caixa tem... É todo um desenho, né? Um trabalho bem bonito, como você tá vendo aqui. Vamos colocar as outras caixas de lado. Você tá vendo que tem esse oceano aqui, né? Porque a pulseira justamente é de oceano. Então, muito, muito bonito. E a gente tem aqui basicamente três partes nesse unboxing. A gente tem a caixa com o Apple Watch em si. A gente tem a pulseira em si. E a gente tem esse livrinho que a gente tem várias informações básicas do Apple Watch, tá? Mais uma vez com esse design bonito aqui do oceano. E a experiência é realmente muito mais premium de um unboxing normal de Apple Watch. Você tá vendo aqui que a gente tem esse livrinho bem bonitinho. A gente tem aqui vários desenhos de vários modelos de Apple Watch. Mas eu quero já deixar bem claro que no caso do Apple Watch Ultra, o que varia é a pulseira, galera. A gente tem, como você tá vendo, diferentes pulseiras. Mas o case, né? O Apple Watch em si só tem um modelo com um tamanho, com um formato, com uma cor. É apenas um, tá? O que muda é a pulseira. A gente vai ver isso em detalhes daqui a pouco. Você tá vendo aí como o coloque e tira a pulseira, processo normal, o display e o carregamento também. Como você tá vendo aí, muito tradicional do Apple Watch. A gente tem os detalhes dos botões, alto-falante, tudo que a gente também vai ver quando a gente tiver com ele em mãos, que fica bem melhor. E a gente também tem aqui mostradores e aplicativos específicos. Então tem a aplicação específica pra mergulho, tem esse mostrador que é específico do Apple Watch Ultra também, que eu vou te mostrar. E no último, a gente tem aqui também, no final, na última folha, essa textura um pouco diferente. E a gente tem informação sobre garantia. Então como você tá vendo aí, informações de garantia. Você percebe que é um unboxing mais sofisticado. Parece quase que um relógio tradicional, né? Então a Apple fez questão de fazer um unboxing mais legal. E a gente tem aqui agora as outras duas caixas. Vamos começar abrindo a pulseira. Como eu falei, o modelo dela é oceano e é na cor branca. Então vamos trabalhar aqui. Como você tá vendo aqui embaixo, a gente tem o primeiro selo pra gente abrir. E é só puxar. Sempre bem satisfatório, né? E aí a gente abre e a gente tem as informações da pulseira. Como você tá vendo aqui em cima, ele ensina como você colocar, tirar a pulseira, que é bem tradicional realmente, como todo Apple Watch. E aqui a gente tem as pulseiras em si. Na verdade é uma pulseira só, né? Mas como no Apple Watch a gente tem a parte de cima, que é essa primeira aqui. E como você tá vendo, ela tem uma textura diferenciada, né? É bem branco, né? Mas assim, você vê que ela tem uma textura diferenciada, como se fosse até umas pequenas ondinhas, né? Como você tá vendo aqui, ó. Parecem essas pequenas ondas aqui, justamente pra simular essa pegada do oceano. E ela é perfurada, como você tá vendo também. E é um pulseira extremamente resistente, já dá pra perceber. A parte de cima, como você tá vendo aqui, segue o mesmo design, perfurada também, a mesma questão. E você percebe que realmente a qualidade é maior. É uma pulseira de qualidade mais premium, é mais flexível, mas ao mesmo tempo ela é mais durável. Você percebe que ela é mais substancial na mão, sabe? Então é bem legal. Como você tá vendo aí, a gente tem essa pequena presilha, digamos assim, né? A gente tem esse lock, como se fosse uma espécie de um cadeado mesmo, que vai servir pra gente travar a pulseira. Porque como essa é uma pulseira de mergulho, principalmente, né? Então ela não pode ficar solta. Então a gente faz essa trava e aí não vai sair de jeito nenhum, como você tá vendo aqui, tá? Então essa é a pulseira. Mas claro que a gente quer falar sobre o principal, o Apple Watch em si. Como você tá vendo, a gente tem uma caixa dentro de outra caixa, né? A Apple resolveu fazer assim. E aí a gente pode abrir. Pode também fazer isso no outro lado, sempre meio satisfatório. E aí, como você tá vendo, a gente abriu os lacres e a gente tem o Apple Watch em si. Você tá vendo aí que tá de cabeça pra baixo, vamos só virar aqui. E como você tá vendo, vem com esse papelzinho aqui protegendo, que eu achei até estranho, né? O papelzinho parece ser meio mal colocado, não achei legal isso não. Achei que faltou um pouco de carinho aí com a embalagem desse Apple Watch. E como você tá vendo, ele é grande, galera. É muito grande. Ele tem 49mm, é o maior tamanho de Apple Watch que a Apple já fez. O maior antes dele era 45mm, né? Então, assim, é realmente muito grande, muito grande mesmo. Dá pra perceber que ele é gigante. Mas a gente vai falar sobre ele melhor daqui a pouquinho, quando eu coloco ele no braço. Como você tá vendo aí, a gente tem esse outro compartimento que vai servir justamente pra guardar o nosso cabo. Então, o cabo carregador do Apple Watch Ultra, ele é, como você tá vendo, espero que você consiga ver no vídeo, ele é braided, como a gente chama, ele é trançado. Ou seja, ele é um cabo que tem muito mais resistência. É um cabo que tem o mesmo material do cabo do iMac, por exemplo. O iMac, ele tem esse cabo trançado também, eu tenho um cabo aqui do iMac e é exatamente igual. E é muito resistente, galera, esse cabo não é aquele plásticozinho, não. Ele é muito resistente mesmo. Isso é muito bom e combina com a pegada do Apple Watch, que é pra ser realmente mais resistente e durável. Como você tá vendo, o carregador em si, ele também é mais premium. Ele tem na frente, ele é esse plástico branco, né? Mais tradicional, apesar de ser menorzinho, como você consegue ver. Mas a parte de trás é metálica, né? Então, isso acaba sendo muito útil pra dar mais durabilidade também. E aí que no final das contas, depois de tanta caixa, tanto papel, tanta coisa, a gente abrindo, 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 é isso que sobra. Então, a gente tem basicamente aqui, a gente tem o Apple Watch, as pulseiras e o cabo. É literalmente isso. Mas agora vamos pra parte que importa e eu te mostrar ele no meu braço. E aqui está o Apple Watch Ultra. Como vocês estão vendo, eu estou usando um mostrador, uma face aqui específica do Apple Watch Ultra, que eu acho que é simplesmente sensacional. A gente tem um monte de informações aqui, então a gente consegue colocar várias complicações e a gente tem um design realmente muito bonito que combina perfeitamente com o relógio. Eu particularmente escolhi essa opção aqui com fundo em branco pra combinar com a pulseira, né? Como eu já mostrei pra vocês anteriormente. E eu acho que essa combinação ficou muito, muito bonita. Combinou perfeitamente com o relógio e também com esses detalhes em laranja. Como você está vendo aqui, quando a tela apaga, você percebe que o fundo dele muda de branco pra preto, né? Pra preservar a bateria. Afinal de contas, a gente tem aqui uma tela sempre ativa nesse Apple Watch. Desde o Série 5 a gente já tem, né? Claro que no Ultra a gente também tem. E aí, quando ela está em descanso, ela fica preta. E quando você acende ela, ela fica branca. Nessa minha configuração que eu achei muito legal. E como eu falei, a gente tem aqui também esses detalhes aqui em laranja. Que eu particularmente também coloquei essa cor porque eu acho que combina muito bem com os detalhes da própria caixa do Apple Watch. Que como você está vendo aqui, tem detalhes em laranja. Então a gente tem o botão de ação, que ele é laranja. Microfone aqui na lateral. Além, claro, do alto-falante, que é bem grande, especialmente pra um Apple Watch. E no outro lado, a gente também tem o nosso botão lateral aqui. Pra desligar o Apple Watch, puxar multitarefa, né? Como você sabe. E a gente tem a nossa Digital Crown também com detalhezinho em laranja. Então você percebe que é um tema realmente desse Apple Watch. E eu preferi deixar dessa forma. Então eu preferi deixar branco com laranja. Pra gente não ficar também com cores demais. E como eu falei pra vocês anteriormente, a caixa protege demais o Apple Watch. Ela é de titânio. Então ela não é muito pesada, mas ela é extremamente resistente. E o design em si é feito pra proteger realmente o Apple Watch. Então a gente tem essa casinha aqui lateral, digamos assim. Nessa proteção aqui pros botões na lateral. Além de que, na própria borda da tela, você vê que a borda sobe um pouco. A borda é mais alta do que a tela em si. Consequentemente, dando proteção contra impactos. E a tela em si, o vidro, como a gente gosta de chamar, não é vidro. É cristal de safira. Então a gente tem uma proteção absurda aqui contra arranhões e coisas desse tipo. Então, galera, esse é o Apple Watch Ultra. Na pulseira branca. Na pulseira oceano branca. Eu simplesmente tô impressionado com esse relógio. Eu achei que não iria gostar muito. Eu achei que iria achar grande demais. Mas usando aqui, mesmo pouco tempo, eu já tô literalmente apaixonado por esse aparelho. E fora a bateria, né? Que é absurdo. Mas eu não vou me adiantar muito. Porque esse vídeo é apenas um unboxing, primeiras impressões. Pra mais conteúdos. Se liga aqui no Daniel Baltec Brasil. Se inscreve. Ativa o sininho. Pra você ser notificado sempre que eu postar vídeo novo aqui. No Daniel Baltec Brasil. O melhor conteúdo do Apple do Brasil. Vai ter muito conteúdo de Apple Watch Ultra, tá? Não perde não. Valeu, galera. Tchau, tchau.